Só um momento, está liberando a gravação. Liberou a gravação agora. Então, vamos começar a apresentação da terceira temática de hoje. A terceira temática de hoje será apresentada pelo Franciel de Stales Alves da Cruz, William Vilarinho de Aquino e Iago Geroncio Pessoa. E a temática é sustentabilidade da Covid-19, ensinamentos para o futuro. Boa apresentação, meus caros, e fiquem à vontade, os demais colegas fiquem à vontade para participar. A participação de vocês é muito importante porque é cada vez um aprendizado consolidado e importante, como eu falei agora há pouco. É inovador, porque ninguém está trabalhando nessa discussão na escola como nós estamos trabalhando agora. Então, isso é muito importante. Bom trabalho a vocês. Obrigado, professor. Boa tarde novamente. Estão todos me escutando? Tem algum problema no áudio? Não, pode falar, está ótimo. Tudo bem. Iniciando agora a terceira apresentação do dia, o professor já falou, os integrantes, o professor Francieldis, eu, o professor William e o professor Iago. E a gente escolheu a temática sustentabilidade e a Covid-19, ensinamentos para o futuro. E por que a gente escolheu essa temática? A gente escolheu essa temática justamente pela importância do conceito e da ideia do que é sustentabilidade, principalmente mediante a essa crise humanitária e ambiental que a gente está vivendo na contemporaneidade. Pode passar, Thais. O que a gente vai objetivar nesse trabalho? A gente vai objetivar, relatar as causas ambientais que influenciam o aparecimento de doenças, assim como a Covid-19, identificar o que causou o aparecimento da Covid, apontar as consequências do desequilíbrio ambiental para o planeta e para a sociedade e determinar métodos, maneiras de usar os ensinamentos ambientais e sanitários do presente para o futuro. E para iniciar, a gente achou que seria interessante a gente começar falando a respeito da origem da Covid, né? E para isso a gente teve como base o relatório mais recente da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que ele deixa em aberto as principais incógnitas dessa pandemia, que é como o vírus surgiu e como esse vírus atingiu os humanos. O relatório, no entanto, ele oferece algumas dicas importantes que é para a gente conseguir compreender essa atual crise de saúde. Eu destaquei uma frase do diretor-geral da OMS, que ele fala que esse relatório é apenas um começo, um começo importante, mas ainda não é o fim. E ele ainda relata que a OMS não descobriu a origem do vírus e garantiu que todas as hipóteses, né? Todas as hipóteses estão em aberto ainda, estão sobre a mesa. Esse documento, esse relatório, ele foi resultado de uma missão de um grupo de 17 cientistas, especialistas chineses, virologistas, que trabalharam também em conjunto com 17 especialistas da comunidade internacional. E esse documento, essa investigação, ela incluiu uma viagem para a China já no início desse ano, no final do mês de janeiro. E durante essa viagem, essa investigação, os especialistas, eles visitaram alguns locais naquela região, né? Como mercados, hospitais, laboratórios, durante um período de 14 dias. E durante esse período, eles também coletaram alguns dados oficiais e revisaram estudos de outros países que analisavam, né? Analisam a amostra de retirada de fazendas que abasteciam e entreabastecem mercados daquela região da China, né? Do sul da China. No entanto, é importante destacar que essa missão, ela foi estritamente controlada pelas autoridades locais, né? Do governo da China. E, inicialmente, eles até resistiram a essa investigação. Tanto que passou todo o ano de 2020 e não tinha iniciado nenhuma pesquisa lá no território chinês a respeito da origem, né? Para tentar descobrir a origem desse vírus. Então, acabou que dificultando um pouco nessa pesquisa. O relatório, né? Ele apresenta algumas conclusões, né? Ou hipóteses sobre a origem desse vírus. Ele tem 120 páginas e ele analisou quatro possíveis explicações para a origem do vírus e também para a disseminação dos humanos. E, com base nas evidências que foram coletadas, esses especialistas, eles concluíram que a primeira conclusão é a hipótese, né? Diz que é possível ou muito provável que a origem, ela tenha sido contágio direto de um animal para um humano. O relatório, ele apresenta esse argumento com base no fato de que há fortes evidências que a maioria dos coronavírus humanos que hoje são encontrados, eles têm origem, né? A partir de animais. De acordo com o documento, o animal que pode ter transmitido diretamente o vírus para o ser humano pode ter sido o morcego. E, como todos sabem, né? É sabido que o morcego, ele carrega uma grande proporção de vírus que são passíveis à transmissão para o humano. O relatório, ele, no entanto, né? Ele também deixa em aberto a possibilidade de que o animal que tem infectado o ser humano pode ter sido ou o pangolin ou o vírus, que são mamíferos, né? Que são comuns naquela região da Ásia. A segunda hipótese, né? A segunda conclusão deles. Diz que é provável, ou muito provável, que tenha existido um animal intermediário entre um animal infectado e um homem. Nesse cenário, né? Ele sugere que houve um primeiro animal que acabou desenvolvendo o vírus e esse animal infectou outro animal de outra espécie que acabou infectando o homem. E essa teoria se baseia, né? No fato de que o vírus encontrado em morcegos relacionados à Sars-CoV-2 tem algumas diferenças que sugerem que pode ter havido algum elo perdido. E esse elo perdido, ele pode ter sido um animal que entrou, primeiramente, em contato com outro animal que acabou infectando um ser humano. O documento, ele ainda vai mencionar que o número crescente de animais que são suscetíveis à Sars-CoV-2, que é o vírus, ele inclui tanto animais silvestres como animais domesticados em fazendas. E, de acordo com os pesquisadores, essa conclusão, né, leva à via de transmissão, de transmissões mais complexas, dificultando, assim, dar uma conclusão, né, a respeito da origem, se tornando mais difícil de desvendar a origem. Partindo para a terceira conclusão, que diz que é possível que o vírus, ele tenha atingido os humanos por meio de produtos alimentícios. e essa hipótese, ela analisava as possibilidades de o vírus ter chegado a humanos por meio de alimentos ou de recipientes que são armazenados. E isso inclui, né, inclui, nas pesquisas, alimentos congelados que são comumente vendidos naquela região, né, naqueles mercados, como o de Wuhan. E, assim, é evidência de que, que sugerem, né, na verdade, que o Sars-CoV, ele pode sobreviver em produtos congelados contaminados. E é importante destacar que, assim, essa possibilidade, é a possibilidade que a imprensa chinesa, né, o governo chinês, mas defende, né, tenta propagar para a comunidade internacional. Eles relatam que o vírus, ele veio proveniente de outro país, através de alimentos congelados, alguém acabou consumindo, algum chinês acabou consumindo, e propagou, né, o vírus. No entanto, a OMS, né, esse documento, ele afirma que não há nenhuma evidência conclusiva da transmissão do Sars-CoV a partir desses alimentos. E a probabilidade de contaminação, né, ela é muito baixa. Agora, partindo para a quarta conclusão. Diz que é extremamente improvável que o vírus tenha atingido os humanos, devido a um incidente de laboratório. Esse cenário, ele se refere à possibilidade de que um incidente de laboratório de pesquisa, desse vírus, né, ele tenha causado contágio acidental de pessoas. O documento, no entanto, ele esclarece que os pesquisadores nem chegaram a analisar essa possibilidade de alguém ter espalhado o vírus propositalmente, né. E tampouco eles indagaram se o vírus foi fabricado em algum laboratório, uma vez que essa possibilidade, ela já foi, né, descartada por outros cientistas que analisaram o genoma desse vírus. No entanto, né, o relatório, ele reconhece que, embora sejam raros, né, esse tipo de casos, os acidentes, eles podem sim ocorrer a partir de um laboratório. É por isso que eu disse lá no início que todas as vias estão em aberto. Por mais que seja provável ou que seja improvável, mas todas as cartas estão na mesma. O relatório, ele ainda observa que não há nenhum registro relacionado de Sars-CoV-2 em qualquer laboratório daquela região antes do período de 2019, né, de dezembro de 2019, que é quando foi relatado os primeiros casos. De acordo ainda com a MS, os três laboratórios de Wuhan, né, que trabalham com o vírus naquela região lá que supostamente teve início, né, o sul da Covid, foi relatado que esses laboratórios, eles têm níveis de biossegurança de alta qualidade e todas as equipes, né, desses laboratórios, elas foram testadas e não foi encontrado, como já falei, nenhum registro do vírus anterior a semanas ou meses desse período de dezembro de 2019. Destaquei também, né, que uma fala do diretor da MS, que ele diz que são necessários mais dados e estudos para chegar a uma conclusão mais robusta. Então, vocês vão perceber que eu vou continuar falando que a todo momento o diretor da MS, ele vai falar que as pesquisas são meio inconclusivas e que vão ser necessários mais pesquisas, mais tempo pesquisando, analisando, para se poder dar uma opinião mais concreta. as perguntas sem resposta, né, que tem lá no relatório ou incógnitas. O documento, ele deixa algumas incógnitas que só podem, só poderão ser resolvidas por mais pesquisa, né, e isso inclui pesquisas sobre essas fazendas que eu já citei, de animais que abastecem mercados tanto de Wuhan como de outras cidades. E a primeira incógnita é justamente em relação a esse mercado de Wuhan. Como todos sabem, muitos dos primeiros casos de Covid, eles estão associados a esse mercado, né, que é o mercado de Wuhan que fica na cidade de Wuhan. E desde o início da pandemia, Wuhan tem sido vista como uma possível fonte, né, do surto de coronavírus. A investigação, essa pesquisa, né, ela ainda sustenta que não se há nenhuma conclusão firme sobre o papel que esse lugar acabou desempenhando na origem da pandemia. Foi o que eu acabei de falar. Eles não apresentaram, né, conclusões concretas, mas deixam todas as hipóteses em aberto. O documento também, ele ainda vai falar, né, que, embora os primeiros casos estejam relacionados ao mercado de Wuhan, o número semelhante de casos estava associado também a outros mercados naquela mesma época, né, e também tem casos que não estavam relacionados também a nenhum tipo de mercado. a equipe dos pesquisadores, ela, no entanto, ela confirmou que havia sim uma contaminação generalizada de Sars-CoV naquele mercado de Wuhan, mas eles não conseguiram determinar a fonte dessa contaminação. Então, segundo o relatório, isso pode sugerir que esse mercado de Wuhan, na cidade de Wuhan, ela não foi a fonte original do sul. A segunda incógnita, né, é a respeito das fazendas em outros países. A pesquisa, ela sugeriu que esse vírus, ele pode ter chegado ao mercado de Wuhan a partir de fazendas de vida selvagem que abastecem, ou abasteciam, esses mercados, e muito dos animais que chegavam até esse mercado eram morcegos, que como sabem tem uma forte prevalência do Sars-CoV-2, né? Porém, o documento, ele ainda alega que isso não demonstra nenhum vínculo, porém, abre uma importante via de investigação, e quando o primeiro surto ele foi detectado, o mercado de Wuhan, ele estava recebendo produtos de origem animal de mais de 20 países, e isso incluía países que tinham casos positivos de Sars-CoV, né, e que foram, chegaram a ser relatados já no final de 2019. Então, o estudo, né, ele sugere analisar o comércio de animais e produtos, né, em outros mercados, não só no mercado de Wuhan, bem como também estudar animais que são suscetíveis ao vírus nas fazendas, né, daquela região do sudeste asiático, e esse estudo, ele pode acabar fornecendo pistas, né, para tentar rastrear a origem do vírus. Ainda achei interessante destacar a fala de um dos delegados do OMS, né, nesse relatório, que eu esqueci de falar, mas ele foi publicado no mês passado. A missão teve início em janeiro, no final de janeiro, mas ele já foi publicado no mês passado. E eu queria destacar, a fala de um dos delegados, né, que ele disse que as fazendas de vida selvagem, naquela região do sudeste da Ásia, são a fonte mais provável do início dessa pandemia. Segundo ele, né, essas fazendas, elas poderiam ser o lugar, local, onde o coronavírus, ele saltou, né, pulou de um morcego, foi transmitido de um morcego para outro animal e de lá foi transmitido para alguém, né, para alguma pessoa. Já o diretor da OMS, eu destaquei também, ele afirma que, assim como eu já disse, né, que será importante realizar mais estudos para identificar o papel que as fazendas de animais selvagens podem ter desempenhado na introdução dos vírus nesse mercado de Wuhan, como também em outros lugares. Como eu já tinha falado, ele, a todo momento, ele afirma que vai ser necessário mais estudos, né, que não tem nada conclusivo ainda. A terceira incógnita a respeito dos primeiros casos. O relatório, ele sugere, vai sugerir que o vírus, ele pode ter circulado por várias semanas antes de ter sido detectado, né, pela primeira vez em algum ano. e essa equipe de especialistas, ela revisou estudos que foram publicados, né, por outros países e que indicam que o vírus, ele pode ter sido uma circulação precoce. O relatório vai dizer, posteriormente, que várias das amostras que parecem ser positivas foram detectadas antes do primeiro caso em Wuhan, sugerindo assim que o vírus, ele pode ter circulado sim antes em outros países. Pesquisadores, no entanto, eles ainda alertam, né, que, como já falei, a qualidade dos estudos, ela é limitada, justamente pela questão da repressão do governo chinês, né, toda essa demora para ter começado a pesquisa, mas, mesmo assim, é importante, né, bater na tecla e continuar investigando esses primeiros casos, primeiros possíveis casos de contágio. Os especialistas, né, esses mesmos, ainda, 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 recomendaram que sejam feitos mais testes em animais de vida selvagens, provenientes daquela região do sudeste da Ásia, assim como também, eles sugeriram mais estudos sobre os primeiros casos de COVID e mais rastreamentos nas cadeias de abastecimento daquelas fazendas, né, como já citado, o abastecimento dessas fazendas até o, tanto o mercado de Wuhan como de outras, de outras cidades. Só para finalizar a fala, né, eu destaquei aqui uma fala do Direito da OMS, ele afirmou que, apesar do progresso dessa pesquisa, encontrar a origem do vírus leva tempo e uma única viagem de pesquisa, ela não pode fornecer todas as respostas. Então, finalizando, né, o que resta para a gente é aguardar essas novas pesquisas, assim também como ficar atento, né, ficar naquela dúvida, mas ficar atento sobre a questão da comunidade internacional em relação a essa negligência e repressão da China, né, porque durante o período de um ano eles não não deixaram, né, a OMS entrar no seu território para começar essa análise, esse estudo. E, inclusive, alguns países eles já até acusaram, né, a China de ter propagado esse vírus propositamente, como Estados Unidos, Austrália, inclusive o Brasil, né, só que a gente, a gente não pode tomar, né, essa opinião, pois não, como se diz no relatório, não tem nada conclusivo, mas é certo, né, é claro que a China foi sim negligente em relação ao fechamento de suas fronteiras, pois naquela época já de dezembro de 2019, já era sabido que o vírus, ele tinha sim um poder de propagação e o governo chinês ele acabou não não levando a sério, né, e o vírus se espalhou por todo mundo. Então, resta aguardar, né, a posição do OMS, a posição dos outros países em relação a isso. Agora, pessoal, dando continuidade, o professor Dario vai falar um pouco sobre a importância da preservação do meio ambiente. Obrigado, professor Willian. Bem, como o professor Willian falou, vou dar continuidade ao trabalho. Bem, eu vou falar sobre a importância da preservação do meio ambiente e eu vou usar como base a maior floresta tropical do mundo, né, que é a Amazônia, que está localizada boa parte do território brasileiro. Amazônia é a responsabilidade sobre o mundo. Bem, como todos nós sabemos, a Amazônia tem um papel fundamental na... assim, como base, né, de um pilar, de um símbolo de proteção para o meio ambiente. A humanidade, né, em relação... relacionando, né, com a apagação do meio ambiente e com os surgimentos de vírus, a humanidade ao longo das eras, né, em tempos e tempos sempre sofreu com pandemias de vírus. Desde a... da antiguidade até os tempos atuais, várias pandemias mataram milhões de pessoas, como... Exemplos aqui como a peste negra, a peste bubônica, a varíola, a febre... a gripe espanhola. E tudo isso foi acasionado pela relação do homem com animais, né, acesso a esses animais exóticos que possuíam esses vírus e que foram, pelo consumo desses animais, foram passados para a gente. Nessa questão, a Amazônia, como tem a maior biodiversidade do mundo, ela se torna muito importante em relação à conservação, não só do meio ambiente, mas até mesmo da própria segurança de todo o planeta. Porque boa parte dessa biodiversidade, que é riquíssima, ainda continua não conhecida pelo homem, desconhecida pela ciência, que, concorda a sua enorme vastidão, vastidão, ainda hoje não temos acesso a total esse conhecimento. a maior biodiversidade do planeta, com cerca de 15% de toda, toda, 15% de toda biodiversidade que está nessa região da Amazônia, é uma riqueza que boa parte dela, como eu falei antes, continua desconhecida. Segundo os cientistas, cerca de 60 mil genomas de formas distintas, e está presente nesse bioma, tanto de espécies e animais como plantas que nunca foram encontradas. E por que a gente, por que a presença da Amazônia é vital para o planeta? Como eu falei antes, com essa enorme riqueza que se encontra na floresta, muitas curas de doenças, de curas de doenças, fabricação de medicamentos, animais, espécies de animais, de plantas, com potencial de uso espetacular, que pode ser perdido caso o desmatamento, a ação antrópica do homem, continua atingindo esse lugar. A cada ano, a cada ano que se passa, a floresta Amazônia vem perdendo centenas de campos de futebol por causa de desmatamento, seja por extração ilegal de madeiras, seja por extração de minérios, seja por questão da agricultura industrial, agronegócio, que cada vez mais vem invadindo esse espaço, ou seja, todos esses fatores vêm causando danos irreversíveis na floresta, e principalmente o Brasil, que tem boa parte desse território, vem cada vez mais diminuindo suas políticas ambientais de proteção, e favorecendo essas ações ilegais que o que acontece, que só pega só a gente, o próprio país que não sabe usar toda essa riqueza natural, o potencial enorme, e com cada vez mais boa parte do planeta adentrando nas políticas de sustentabilidade, cada vez mais as grandes indústrias, favorecendo investimentos em países que protegem essas áreas ambientais, e o Brasil vem ficando para trás porque não é a favor dessas políticas. A Amazônia é a portão da preservação ambiental, vai evitar futuras pandemias, como eu falei antes, a Amazônia tem uma enorme diversidade, várias espécies de fungos, bactérias e vírus continuam desaparecidas, não têm conhecimento da ciência, mas tudo isso pode deixar de ser esses vírus se continuarem sendo desmatadas a floresta. Até mesmo, como já demonstrou a raça humana durante os anos, toda vez quando o homem usa esses animais de formas ilegais, quando entra em contato com essas espécies, termina contraindo esses patógenos e que causam essa pandemia, no caso, como está acontecendo com a pandemia atual do COVID-19, e por conta, supostamente, na China, o consumo de animais exóticos, e esse vírus chegou até nós justamente por causa disso. Ou seja, requer cada vez mais pesquisas e estudos, por isso que é importante que, não só a Amazônia, mas como todas as grandes florestas tropicais do mundo, são importantes que essa apresentação continue sendo protegida para cada vez mais nós, o homem, ter acesso a essas informações que serão vitais para o futuro. Por que o desmatamento acelerado a cada ano que passa da Amazônia pode se tornar um problema de saúde para o Brasil? Justamente, como eu falei antes, não só os surgimentos de doenças, mas também, até mesmo, questão de recursos naturais. A Amazônia é muito importante, não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul. O seu fator de controle de produção da umidade que provoca boa parte das chuvas aqui da América do Sul, aqui no Brasil, tanto na região sudeste, centro-oeste e sul, essas chuvas são provocadas pela umidade que a Amazônia produz e esse ar que é circulado leva essas umidades tanto para a região nacional, território nacional, como também para os outros países da América do Sul. E fora que a Amazônia tem a maior rede de drenagem, a maior bacia ideográfica do mundo, que é a bacia ideográfica da Amazônia, ou seja, uma riqueza inestimável e que precisa cada vez mais de mais proteção ambiental por parte do poder público. como eu falei antes, o desenvolvimento socioambiental da floresta amazônica é possível sim. Cabe que as políticas públicas trabalhem de forma inteligente esse desenvolvimento. Hoje, boa parte, principalmente da atual gestão do governo federal, eles têm pensamentos do que para um país desenvolver, ele precisa de espaço, ou seja, desmatar políticas agressivas, políticas ambientais agressivas, um desenvolvimento econômico capitalista muito agressivo, muito agressivo, sem que haja a destruição dos seus biomas. Uma prova disso, como um país pode se desenvolver sem que haja destruição dos seus biomas, vou dar um exemplo, o Vietnã, que é um país da Ásia, que tem uma enorme floresta tropical densa, mas cada ano que passa o investimento da educação, principalmente na educação, vem ganhando espaço, também da área tecnológica, justamente que o país entende que não precisa destruir suas riquezas naturais, não é tudo, a educação pode sim ser uma chave de crescimento do seu país e que futuramente essa nação pode colher nesses frutos e se tornar uma referência e o Vietnã é a prova disso, um país que cada ano que passa vem crescendo, batendo recordes de crescimento e aumentando nossas tecnologias e ao mesmo tempo protegendo todo o seu ecossistema natural, seu ambiente, sem que haja consequência consequência para ele. Por que a pandemia COVID-19 pode mudar a panorama da floresta amazônica? Bem, como nós todos sabemos, o Brasil vem passando por fortes pressões de escala global, principais potências do mundo em cada vez mais pressionando o Brasil para mudar essas políticas ambientais de proteção da floresta amazônica e por que a pandemia pode mudar isso. como nós sabemos, o principal fator do momento atual, vivemos numa época que o mundo das sociedades herdadas, principalmente atual, vem sofrendo profundas transformações em todas as dimensões da vida do planeta e essa crise ambiental contemporânea é justamente o crescimento do efeito estúdio que cada ano que passa vem causando problemas de escala global e a Amazônia tem um fator principal nisso, porque a Amazônia ela controla boa parte da presa do carbono em relação ela sequestra se não me engano cerca de 90 bilhões de 90 bilhões de 90 bilhões a 140 bilhões de toneladas métricas de carbono que ajuda a estabilizar o clima em todo o mundo ou seja ela representa 10% de toda a massa do planeta veja como é importante a preservação dessa floresta veja como ela age no controle de todo o clima de boa parte do planeta e o Covid-19 ele vem para mudar esse panorama porque nós os seres humanos precisamos mudar nossos hábitos não só na questão da preservação do meio ambiente como também na questão do pensamento racional do que não dá para desenvolver economicamente de uma forma agressiva sem que haja consequência natural e o Covid-19 ele justamente é a prova disso do que nós precisamos mudar nossos hábitos nossos hábitos em geral na sociedade e que precisamos botar na cabeça do que o meio ambiente esse equilíbrio precisa cada vez mais que haja um equilíbrio maior entre os seres humanos e a natureza o homem como é o principal agente transformador transformador da natureza ele está nesse primeiro escalão de mudança a partir do momento que o homem vai ter essa troca de chave com certeza o planeta vai ter o vai ser recompensado né cada vez mais esses problemas ambientais que a gente vem sofrendo vai entrar um equilíbrio e vai desaparecer e futuramente pandemias como a do Covid-19 deixarão de existir com essa mudança de chave do nosso pensamento é por isso que a pandemia Covid-19 veio vai mudar nesse panorama em relação a floresta amazônica esse pensamento que a gente cada vez mais precisa ter e aí a fauna e a flora da amazônica né um lugar que é extremamente importante para o mundo com potenciais enormes tanto para a ciência e até mesmo para a sociedade e que futuramente pode se tornar um celeiro de descobertos incrível para a ciência moderna e para evitar futuras pandemias como o Covid-19 e agora eu vou passar para o professor Iago que ele vai comentar sobre o direito ambiental bom gente primeiramente boa tarde eu vou dar prosseguimento como o francês já falou o professor francês já falou e eu vou falar minha fala vai se basear na hipótese que a pandemia do coronavírus da Covid-19 foi ocasionada por um vírus que é o fato assim mais mais provável que o a causa mais provável que essa pandemia tenha acontecido do da transmissão de um vírus de um animal selvagem para outro animal ou diretamente para o ser humano através do que a gente chamamos de zoonose que é essa questão da transmissão de doenças de animais vertebrados para os humanos e uma questão muito importante partindo desse pressuposto dessa questão dessa hipótese que é mais aceita é que o direito ambiental ele tem um um papel fundamental porque o direito ambiental ele vai acabar fazendo com que haja a proteção e a preservação a conservação de áreas que muitas vezes estão podem ter o animais selvagem ou mesmo no solo ou nas plantas a presença de vírus que tem o potencial a potencialidade de causar doenças e causar problemas como é o que a gente está vendo na atualidade e uma questão muito importante a se destacar é que essas áreas tropicais do nosso planeta como já foi mencionado é muito rica em fauna e flora e essa riqueza também ela vai vai ser em micro-organismo porque não não é desvinculado isso então a presença de micro-organismo nessas áreas é muito grande e uma característica dos países presentes nessa região como nessa região que quando eu digo é a região aqui da América do Sul a tropical a da África e do Sudeste a geográfica é que muitas vezes em muitos desses países eles se caracterizam por serem subdesenvolvidos ou estarem em desenvolvimento e quando o país tem essa característica ele acaba não tendo uma importância tão grande com o direito ambiental e isso pode ser um problema muito 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 grave porque é justamente isso que eu falei que eu mencionei essa essa não preocupação e essa grande quantidade de vírus que pode que estão presentes nessas florestas nessas áreas tropicais podem causar o aparecimento de vírus e que pode causar doenças e pandemias como a gente está vendo atualmente com o coronavírus e até sobre a questão ambiental vem sendo um consenso vem crescendo um consenso entre as autoridades que uma das causas da covid-19 foi algo que influenciou bastante no aparecimento da covid-19 foi justamente falhas na efetividade dos instrumentos jurídicos que vão acabar sendo esses instrumentos que vão evitar que uma área seja degradada e que seja feita também a comercialização de animais silvestres como até como o William já falou o professor William já falou até no mercado de Juanan essa questão era muito presente e daí vem essa preocupação com essa questão da comercialização de animais silvestres e a questão da degradação é justamente pela perda de habitats dos animais silvestres e com a perda desses habitats esses animais eles podem ter um contato maior com os seres humanos ou com os próprios animais domésticos dos seres humanos e serem meio que uma ponte para que os vírus saiam dos animais silvestres e vá para o ser humano e essa essa característica ela é muito preocupante e deve ser deve ser olhada com de maneira mais séria pelas autoridades pelos governos enfim e algo que a gente pode ver no nosso país que nós vamos falar agora mais exatamente do nosso país na Amazônia como o o o o o já já estava falando é que as instituições ambientais de vez de elas estarem sendo fortalecidas elas estão tendo um movimento contrário elas estão se enfraquecendo e isso é muito preocupante porque essa essas características que eu já falei anteriormente podem vir à tona e o o o Brasil pode se tornar um uma vamos dizer fábrica de de doenças futuramente o que é muito preocupante e a gente tem que partir do princípio na hora que fala sobre o direito ambiental e sobre a conservação do das áreas a partir do princípio de não regressão vamos não regredir sobre o direito ambiental mas o que a gente está vendo ultimamente é justamente o contrário no artigo da no artigo da Constituição Federal na Constituição na Constituição Federal tem um artigo e 225 que ele fala justamente sobre a questão ambiental mas não adianta ter um artigo e ter essas leis legais lá na Constituição e se não as instituições fortes que evitem esse desmatamento desenfreado esse garimpo ilegal esse desmatamento que vai acabar tendo o intuito da extração ilegal da madeira ou da pecuária também e essa questão é é fundamental porque justamente o tem o coronavírus que veio da a covid-19 que é causada pelo vírus coronavírus mas existem outras doenças e que podem ser futuramente um problema para a sociedade e que não o governo não tem um devido olhar para essas para esse período que pode ocorrer futuramente e pode passar ah não só um minuto volta francês por favor aí para sintetizar tudo isso que eu falei eu coloquei essa essa citação de ferreiro peixoto que é a crise do novo coronavírus e a crise ecológica mundial estão portanto interligados em suas causas e consequências e tal interconexão exige que o direito ambiental seja efetivado sendo necessária a atenção às experiências de sucesso no que se refere aos princípios de instrumento que esses esse ramo do direito expõe para garantir assim o equilíbrio ecológico necessário para a vida em todas suas formas no planeta agora pode passar francês bom e uma maneira de tentar acabar com essa questão da grande degradação ambiental além da questão ambiental é justamente uma mudança mais sustentável no nosso planeta o desenvolvimento sustentável que a capacidade de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender a necessidade das gerações futuras ela acaba sendo algo muito importante para a gente se pensar e quando a gente pensa em sustentabilidade a gente sempre pensa em futuro e é exatamente isso que a gente tem que ver porque quando o ser humano ele tem uma coisa assim muito interessante ou muito questionável que às vezes principalmente nessa questão ambiental acaba não pensando no futuro é só pensando no agora e essa questão ambiental vai ao longo dos anos vai sendo deixada de lado de lado de lado e vai ter uma hora e essa hora já ao meu ver já começou que vai ser cobrado um preço por não por não ser levado em conta essa questão ambiental e é necessário que os países do planeta comecem a ver uma economia verde como algo viável porque muito o problema dessa questão sustentável é justamente o problema econômico mas a construção de um sistema sustentável tem que começar de uma maneira mais efetiva para que não haja problemas que podem ocasionar dar efeitos na economia porque um exemplo o próprio coronavírus a questão econômica e também social que ele ocasionou é algo muito muito perceptível muito abrangente e essa questão sustentabilidade e do das metas e dos acordos internacionais eles são algo que são acessíveis e alcançáveis mas que muitas vezes acabam não sendo não são postos em prática e até não pode-se tirar como exemplo o Brasil que ultimamente essa questão ambiental no Brasil não está sendo tendo devido não está levando em conta a sua importância a sua devida importância e isso está tendo um efeito econômico muito grande porque investidores estrangeiros estão deixando de investir seu dinheiro aqui no Brasil justamente como uma retaliação para essa questão do Brasil não se preocupar devidamente com a Amazônia com a degradação que ocorre lá e esse já é um passo inicial para que haja uma mudança na visão das empresas do desenvolvimento das empresas e da produção pois todos os elementos de uma sociedade que haja o desenvolvimento sujeitável se terá o progresso pleno nas atividades humanas e do meio ambiente e isso é algo muito muito que deve ser levado em conta esse sistema capitalista industrial que por muitos anos estamos vivendo ele meio que já deve ser visto como algo meio ultrapassado porque a questão ambiental cada vez mais bate a nossa porta e muita gente tanto na questão degradação ambiental climática enfim não não vê ou não quer ver os problemas que estão causados por 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 essas questões e essa é eu botei uma citação de Rose Becker que que fala os problemas econômicos sociais e ecológicos causados pelo modelo de desenvolvimento são inúmeros tendo que vista que tendo em vista que almejam o produto final estes que são amplos e difusos entendendo com isso a homogeneização e também contrariando os princípios fundamentais da sustentabilidade degradando o meio ambiente passa aí o francês e eu deixo essa frase da ONU como algo para a gente pensar a humanidade depende de ações a serem tomadas agora para um futuro resiliente e sustentável pode passar bom como 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 o nosso trabalho como o título do nosso trabalho que são os ensinamentos né que pode ser ocasionado pela pela pandemia atual os ensinamentos como a gente como já vem falando e os outros integrandes do grupo a gente deve ter deve dar as devidas importâncias para a conservação e a preservação ambiental como maneira de evitar que novas pandemias sejam que aconteçam em nosso planeta né mas também a gente deve dar uma importância muito grande para a ciência porque como a gente está vendo desde lá do sequenciamento genético até a a produção de vacinas a produção de de máscaras que também tem uma parte científica a produção de testes para detectar a covid-19 a ciência vem fazendo parte de todos os processos a gente até ouve essa questão de que a ciência depois da covid-19 vai ter mais vai ter vai ser mais valorizado enfim vamos ver né mas políticas de prevenção como causadas pelo investimento público usando a ciência para monitorar animais ou vírus que podem ocasionar pandemias ou doenças para a sociedade são muito importantes e aí a gente vê como o nosso país ele acaba indo na contramão dessa dessa questão porque a ciência no Brasil ela vem desde já há muito tempo ela não tem densidade devido a devida importância para que mostrando como a ciência pode ser importante na prevenção porque um dos dos artigos e da dos estudos que eu vi sobre o coronavírus mostra que se um 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 planejamento de prevenção de estudos científicos organizada pela pelo governo que dure 10 anos por exemplo monitorando possíveis animais que podem causar causar ter patógenos que podem causar doenças e vírus que podem sofrer mutação enfim o investimento é ínfimo em relação ao previso econômico que uma pandemia pode ocasionar na sociedade então a partir dessa nossa explanação a gente pode ver que são algumas questões que podem evitar problemas e pandemias que ocasionam muita um prejuízo econômico muito grande no planeta mas um prejuízo social relacionado às mortes que é o que mais importa na verdade para o nosso planeta e esse essa é o nosso nossa explanação que a gente deixa aí para que sejam pensados os ensinamentos para o futuro do nosso planeta e mais à frente tem pode passar tem as referências pode passar e como hoje é o dia do geógrafo a gente decidiu deixar um pequeno uma pequena homenagem para nós geógrafos que é assim ser geógrafo é fazer a mudança e começar por si mesmo é pesquisar descrever analisar correlacionar interpretar refletir ensinar respeitando a vida a natureza e a sociedade não como coisas e seres desfrutáveis mas como seres dignos de respeito como semelhantes ver cada coisa com importância e cada coisa como parte de um todo o cosmos e é isso professor quem é o autor dessa citação desconhecido é desconhecido tá depois manda esse slide para mim que eu vou tentar achar essa citação certo na minha pesquisa eu não encontrei o nome dele não por isso que eu não me coloquei eu achei parecido com discussões do do Calcega é parecido mesmo professor é é parecido com as discussões do Calcega por isso que eu perguntei como como não é muito hábito de colocar eu perguntei por isso que vocês terem esquecido mas não acharam né mas a gente mas é é muito parecido com as discussões do Calcega bom gente obrigado pela apresentação de vocês mais uma grande apresentação nessa tarde de hoje né sustentabilidade e a covid-19 ensinamentos para o futuro então é aquela coisa que a gente já vem discutindo na tarde de hoje desde a última reunião a importância de estudar a educação ambiental para o bem da saúde para o bem e saúde do planeta é muito importante alguém gostaria de fazer alguma pergunta alguma colocação alguma discussão pode fazer pode fazer a pergunta se a galera souber responde se não souber pergunta para os universitários se não souber pergunta para mim se eu não souber manda para os universitários de novo não professor só parabéns ao grupo aí pela excelente apresentação foi muito legal a parte do William que ele trouxe a primeira parte mostrando todo um lado de investigação de onde surgiu a covid-19 de onde saiu e era um ponto que eu pouco conhecia mas ficou bem claro a partir do momento que ele explicou e acredito para os meus colegas também então parabéns ao grupo o William o Iago o Janssen vocês se garantiram no tema parabéns valeu valeu mais alguém é só reforçar a professora a fala do Irã que isso do o tópico do William sobre a origem do covid é muito interessante é um debate que está pegando fogo hoje em dia nas redes sociais principalmente foi muito interessante aprender isso hoje e realmente um debate João Henrique um debate muito grande porque não há consenso nem no mundo científico especializado em filologia não há um não há um consenso ainda de de da verdadeira origem é é do Sars-CoV-2 como é Sars-CoV-2 e ele é uma derivação do influenza que deu origem a a o Sars-CoV-1 que deu origem ao influenza é da mesma família eu acho que é só questão de tempo vão definir com clareza na minha leitura na minha leitura pessoal específica não tenho não sou especialista em virologia mas tem tudo a ser tem tudo tem tudo para ser uma mutação tem tudo para ser eu tenho duas teses que eu me fundamento a primeira que tem tudo para ser uma uma mutação e a segunda não é vírus de laboratório em hipótese nenhuma é vírus de laboratório vírus de laboratório não teria essa essa capacidade que tem esse vírus não ele é um vírus biológico mesmo biológico de origem biológica é é é e portanto eu não 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 concordo com a tese de vírus de laboratório é professor é importante até a gente ficar ligado nas notícias porque já quanto a minha pesquisa talvez já no no início desse mês né esse próximo mês até o mesmo mês vai sair outro relatório e aí já pode ter mais informações né pode dar mais algumas conclusões sim exato William porque porque 31 de dezembro 2019 ninguém sabia de nada hoje a pandemia dia 29 de maio de 2021 um ano um ano e cinco meses né quase um ano e cinco meses é o vírus está no mundo mas não é 100% conhecido ainda não é 100% conhecido porque ainda tem pessoas estudando ainda tem gente é a própria medicina a medicina começou o próprio médico que descobriu a doença morreu logo no começo não sabia como tratar não sabia dessa gravidade é um conhecimento novo realmente é um conhecimento novo e nós estamos nessa oportunidade de poder estudar esse conhecimento né bom mas alguém quer fazer mais alguma pergunta é professor oi como mesmo o senhor falou aí também concordo com o senhor acho que esse vírus seja uma criação do laboratório né porque ele é muito ele é assim a composição dele é muito exótica assim para um cientista o próprio ser humano ter a capacidade de criar esse vírus e outra coisa né que interligando com com nossa apresentação eu acho que a pandemia não vai não só mudar né a questão de dos governos ter uma organização maior uma rapidez né um tempo de resposta mais rápido que eu acho que talvez ter sido a maior falha dessa pandemia foram os países ter uma resposta mais adequada a questão do do lockdown né eu acho que o único país que teve sucesso com lockdown mesmo foi a Coreia do Sul que logo de cara fez um testou toda a população 100% da população já para ter já poder para poder analisar né ter o mapeamento sobre o vírus e outra questão né que eu quero cumprimentar que o aprendizado que o Covid vai deixar é justamente como eu falei né minha parte questão sobre o meio ambiente né cada cada vez que uma floresta é destruída ou não necessariamente precisa ser uma floresta né pode ser outro bioma como por exemplo Antártica Sibéria cada vez que o homem causa uma ação antrópica né na natureza tem potencial de surgir né esses esses micro-organismos desconhecidos com um potencial de gerar pandemias surgimento de novas doenças surgimento de etc né ou seja precisamos ter um um não só uma organização maior né para lidar com esses casos com esses casos mas também como é botar em mente do que o século 21 essa questão ambiental veio para ficar e temos que evoluir é o país mais bem sucedido globalmente do ponto de vista de controle da pandemia do da Covid-19 é a Nova Zelândia né do complexo da Austrália a Nova Zelândia foi o país que infelizmente ainda aconteceram 26 mortes mas 26 mortes em um país né então então é quase a mortalidade natural da população então foi muito baixo bom então a gente eu vou encerrar aqui a gravação que aí eu em seguida eu vou fazer só o agendamento das próximas apresentações das próximas